Oi, com saudade, gente, porque eu tava com saudade de vocês, faz um tempinho que não apareço por aqui, mas hoje eu vim falar da tendência 2025. Tá dando o que falar, viu, gente? Não sei, nós vamos aqui explanar esse assunto. Trouxe 5 daquilo que será assim febre em 2025. Então, eu sou aqui o Lisboa Consultora de Imagem Pessoal, vem comigo. Vamos começar por aquela que causou todo o burburinho, gente, a saia balonê. Vamos explicar como é essa saia. Em 2024, a saia longa fez um sucesso, né? Saia midi, saia inságio, drapeada, saia envelope. Nós tivemos também a saia plinçada, que vai continuar. Porém, a saia balonê, ela vem ali naquela pegada urbana, sabe? E eu gostei, porque, sejamos sinceros, o balonê dá aquela aumentada, avantajada. Ele dá volume, ele causa isso, gente. Então, não agrada a todos por conta disso. Mas o balonê longo, como é a proposta, com tênis, vão poder ser feitas sobreposições. Ela, a saia, mais camisa, mais blusa e colete, mais camisa e colete, mais balonê, camisa e blazer. Você vai poder brincar. Então, eu tô até aqui pensando, gente, porque eu não sou muito fã de balonê. Mas na pegada urbana, vai ficar bem estiloso. Então, quem sabe, não vou dizer, dessa água não beber bem. Pode ser que vocês me vejam com uma saia dessa pra testar. Segunda peça, que será assim, febre, ela já existiu em 2024, que foi as camisas em lista. Só que era ali, azul e branco. Dessa vez, você vai poder aproveitar as cores. Ô, gente, o verde menta, tá incrível as cores, gente, lavanda. Ó, eu tô até com uma corzinha que vou usar, ó. Essa cor lavanda, não sei se tá aparecendo aí pra vocês, mas eu estou na tendência. Mas as camisas vêm com tudo. E elas não serão usadas como o ano passado, que foi a vez da calça em alfaiataria, o bermudão em alfaiataria, dessa vez a camisa vai ser jogada no meio do curtíssimo. Por exemplo, camisa e micro saia, camisa e micro short. Então, assim, a camisa será, na verdade, o que vai... Gente, hoje tá demais o barulho, velho. Muito barulho. A camisa... De novo, cara. Poxa vida. A camisa, nesse caso aí, será a cereja do bolo, a peça-chave. E o restante é pernas de fora. Você poderá usar, por exemplo, tudo monocromático, como o amarelo, manteiga, que tá no auge. Pode jogar camisa com um short em alfaiataria. A alfaiataria continua, gente. Só que, no lugar dos bermudões, virar mais pernas de fora. Shortinhos mais curtos, né? Poderá também brincar com as cores, colocar uma camisa amarelo, manteiga, com um shortinho ali lavando. Olha, eu tenho lavanda que também não brinca. Cara do verão. Três. Camisas polo. Todos os estilos, meu bem, é sim. Manga longa, manga curta, aquela pegada masculina. Quais são elas? Elas vão comprar tamanhos oversides e vão jogar com marcação na cintura e também com micro. Micro saias, micro shorts, shorts esportivos, com jeans. Então, é a hora da camisa polo. Gente, agora, como sobreposição, que é uma tendência, eu não sei como é que vai rolar aqui no nosso país tão tropical, né? Porque o Brasil faz calor no verão. Então, camada de tecido por baixo, a camisa polo por cima e vai dar aquela misturada de textura. Eu acho que aí pega demais no nosso calor, né? Misturas e mais misturas de texturas. Vamos aguardar pra ver. Quatro. Short esportivo. O que dizer dessa tendência, né, gente? Mas ele vai ser presença firme nos looks de 2025, viu? Eu não sei o que dizer muito, porque os shorts esportivos, com essas pegadas esportivas urbanizadas, foi febre em 2024. A gente via muita calça, a gente viu muito micro short, a gente viu muito nos moletons, mas só que ele será usado com alfaiataria, com blazer, com camisas. Ele vai ser inserido no meio do clássico e eu acho muito difícil isso ficar elegante. Mas vamos aguardar, gente. Tem coisa que a gente fala assim, eu jamais usaria. E sinceramente, olhando pro meu estilo, eu não me vejo com essa mistura de tendência, né? Eu não me vejo usando um blazer, uma camisa social e um short com aquela pegada totalmente esportiva. Mas tem gente que é criativo. Tem gente que gosta de estar sempre antenado e estiloso. Então vamos aguardar pra ver o que vem por aí. Mas eu estou dando dicas do que vem por aí. E será? Será? Tu usaria? O que você acha? Cinco, bata. A bata esse ano foi usada, mas não tanto. Eu achei que se falou muito de usar a bata e pouco foi usado, tá? Mas dessa vez a bata será usada de uma maneira diferente. Ao invés de usar solta, essas batas serão presas na cintura, causando um efeito baloneu, que eu não sei se isso agrega alguma coisa, porque eu acho que só vai formar volume ali na parte da pochete, gente. Não sei. Eu já não gosto muito de bata, mas eu tirei fotos com uma que eu achei linda e que será tendência, tá bom? E elas vão vir assim, com aberturinhas, com fitinhas, com rendas, com bordados, suaves, lindos. Essa aí mesmo que eu usei com jeans, super usaria dessa forma, tá gente? Super usaria. Eu acho que traz também de uma realidade pra nós, mulheres de 40. E traz uma questãozinha ali de menina, pras meninas aí de 18 e 20. Deve-se ter cuidado, porque dependendo de como você vai usar, talvez você vai ficar com muita cara de menininha ali. Não sei se é essa a proposta que você quer passar. Mas bata, vem com tudo pra quem ama, filha, tá na hora de investir. Vem que vem que vem com tudo. E aí, você gostou das cinco tendências? Me conta. Te encontro no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Cara, não tem jeito. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, tem obra nesse prédio. Então vocês vão ouvir o barulho que eu não posso mudar isso, né gente? São coisas do dia a dia. Amém, Jesus. Dê-nos força e perseverança. Sabedoria.